Música Sobre nessa evolução ali dos anos 60, na série dos foguetes Saturno, muita gente fala que o Saturno 5 foi o maior foguete já construído pela humanidade. Você concorda com isso? Mais potente pelo menos? O Saturno 5 não foi, porque o foguete N1 tinha mais empuxo no lançamento, mais força de tonelagem, mais força de levantamento no lançamento. Só que como ele tinha uma performance muito baixa, ele perdia muito, ele gastava muita energia para colocar pouca carga em órbita. O Saturno 5 foi o maior foguete e mais poçante colocado em voo efetivo, mas em termos de tonelagem de força motriz, era o N1, mas que foi lançado quatro vezes e que foi destruído nas quatro vezes em que foi lançado. Então, tecnicamente, o foguete soviético era um foguete mais forte, apesar de alguns... Esse N1 é soviético? O N1 era um foguete soviético. E o Saturno 5 tinha 103 metros de comprimento e o Saturno 5 tinha 110 metros e 63 centímetros de comprimento. Os dois pesavam ali aproximadamente suas duas mil e tantas, duas mil e setecentas toneladas e o Saturno 5 tinha um empuxo de três mil e setecentos e tantas toneladas e o N1 chegando nas quatro mil toneladas. Muita massa para empurrar, hein? Sim, só que o N1 perdia no aproveitamento. O N1 tinha cinco estágios. Cinco estágios? O Saturno 5 tinha três estágios, entende? Porque o russo tinha que testar as coisas voando, em voo. O americano testava os motores em terra. Ele tinha tempo para ir zerando as dúvidas. E aí, depois fazia um teste em voo. O russo era obrigado a lançar, por isso que o russo lançava um monte de coisa. Fora dizer que o russo, o soviético, para espionar os americanos, gastou uma enorme soma de dinheiro e investimento em pessoal em lançar satélites espiões com uma câmera e a câmera tinha que voltar para a terra para ser reutilizada. Para isso, eles usaram a nave Vostok, que, aliás, na verdade, o Vostok foi criado primeiro com uma nave de espiã. Uma nave para carregar uma grande câmera em ambiente pressurizado, que era o ambiente que eles conseguiam manter a câmera em funcionamento. E aí, os cientistas soviéticos espertos, opa, já que a gente vai fazer uma nave grande o suficiente para carregar essa câmera enorme, mas a gente pode botar um cara dentro também. Tanto é que o Vostok também era nome de um tipo de satélite espião, que acabou virando Zenit, só para diferenciar. Não, Zenit. Então, você vê como é que a coisa é intrincada? Não é simples. A astronautica, a sua história, o seu desenvolvimento, não é simples. Você tem que... São várias meadas. Isso se confunde com a história, né? Se confunde com a história da humanidade. Se confunde com a história da humanidade. E eu... 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 E eu...